Música Esta semana, parte da comunidade unebiana saiu em defesa do digníssimo diretor da Uneb Campos 8, Dorival Pereira da Silva, por meio de um abaixo assinado. O que provocou a mobilização em solidariedade ao diretor foi uma matéria veiculada no jornal Forquilha, denunciando a criação de cargos fantasmas por ele naquela instituição. Uma fonte unebiana revelou que o professor Dorival está desgastado dentro e fora daquele estabelecimento de ensino, mas teve tudo para modificar o ciclo vicioso criado por seu antecessor. Respeito o posicionamento dos que estão na linha de frente do movimento, porém pergunto, houve ao menos a intenção dos protagonistas do abaixo assinado em investigar a denúncia? Se houve, provem o contrário. Se não houve, há aí uma nítida demonstração do consentimento de que houve troca de favores financeiros ou políticos. Para quem é detentor de um índice de rejeição acima da média, o professor Dorival me surpreende com esse gesto de solidariedade. Até a nossa próxima edição! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho